Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se perseverar ou permanecer. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo. Aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos. Vão ser ricos. Vão ser ricos. Pode, escreve o que eu estou falando. Eu espero lá fora, no altar de gravata, pregando. Vocês têm? Eu tenho também. Quando vier a tribulação, quando você estiver sendo provada pelo fogo, então você deve exultar. É porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Eu tenho também. Eu tenho também. Se a minha mão, não vou botar o coração sobre a Bíblia Se o Senhor não abençoar este povo O povo da Igreja Universal do Reino de Deus Em todo o mundo Não houver resposta Não houver cumprimento dessa palavra Eu prefiro que o Senhor me mate Me tire a vida de uma vez Nós trabalhamos por amor às pessoas que sofrem E por aquelas que sofrem e querem ajuda E estão cansados e querem ajuda É que nós estamos trabalhando É você E preservar a sua salvação eterna Porque a nossa salvação eterna É a coisa mais preciosa Que a gente pode ter na vida Só para quebrar um pouquinho O pastor foi orar para uma senhora Velhinha, velhinha Ela estava já encurvadinha Ela, pastor, faz oração comigo Eu estou com a dor aqui e tal Aí ele, ó Deus Em nome de Jesus Senhor, cura essa senhora Amém, amém Mas se for da tua vontade Leve-a em paz Não, senhor Não, não Eu não queria Mas quem é salvo Não tem medo Enfrenta De pé Amém 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 Alguém me perguntou Bispo Qual é o seu segredo O segredo É que eu não parei De falar de Jesus Amém Diante do mar vermelho Do mar da galiléia Desculpa a expressão Desculpa O mar da galiléia Até a velhice Rapaz A gente vai ficando velho Vai esquecendo as palavras Não é que o senhor está velho não O senhor está muito novo Não faz mal Se você estiver velho Posso estar velho Mas nós vamos dar de comer E você vai ser alimentado Pode ser Com velhice ou sem velhice Não tenha dúvida Errando ou acertando Nós vamos acertar na sua vida Porque você vai ser abençoado Escute o que eu estou lhe falando Vou abençoar a sua vida Eu vou abençoar Em nome do meu Senhor Jesus Sonhei que Tinha morrido E estava Junto com Jesus E quando eu cheguei Lá Ele falou para mim Você poderia ter feito mais Você poderia ter feito mais Poderia ter ganho mais almas Eu falo para vocês Como pai na fé Eu quero que vocês sejam salvos Eu quero que vocês sejam salvos E nós vamos arrebentar Você pode te ser Nós vamos arrebentar Deus abençoe você Obrigada Vai arrebentar Eu quero que vocês sejam salvos Eu quero que vocês sejam salvos